Nesse ano, o Festival Internacional de Folclore ficou conhecido como o Festival da Inclusão. O grupo colombiano é tão marcante que não dá para esquecer. Vários dos integrantes têm síndrome de Down, mas não é só isso que torna eles diferentes. Quando sobem ao palco, viram os donos da noite. Até hoje, são os únicos a nível internacional que participam em festivais de folclore. A princípio, parece que não tem relação nenhuma a um festival de folclore com inclusão. Mas a proposta de um festival de folclore é exatamente isso, é trazer pessoas diferentes, com hábitos diferentes, culturas que não são iguais às nossas, para que as pessoas aprendam a conviver com quem é diferente. E a inclusão parte desse princípio. O espetáculo acontece e a Ana Cristina percebe tudo, cada detalhe. Só a música ela não escuta e nem nada que as pessoas dizem ao redor. A Ana Cristina é surda, mas nem por isso deixou de aproveitar o festival. Há dois anos atrás, eu vim aqui no festival. Tem interesse, eu gosto de culturas, principalmente em outros países, mas infelizmente não tinha acessibilidade. Acredito que todos os surdos têm o direito de acessibilidade e o tradutor e intérprete para viabilizar isso. No canto do palco está a Fabiane, que traduz tudo o que os apresentadores falam. É a partir dela que as pessoas com deficiência auditiva conseguem entender o contexto dos grupos que se apresentam. Eles gostam quando os artistas usam mais expressões, as danças chamam muita atenção. Para nós é gratificante perceber que eles possam participar de todos os eventos, não só hoje do festival. Isso faz parte da cidadania de qualquer ser humano e isso faz parte também de um todo. Outro mediador é o Eduardo. É a partir dos olhos dele que as pessoas cegas ou com deficiência visual conseguem ver as cores e a emoção de quem sobe ao palco. Em meio aos hiatos de fala, a gente vai fazendo essa descrição. Para onde foi os personagens, o que está acontecendo, que roupas estão usando. O máximo de detalhes a gente puder incluir nessa descrição para que eles consigam compreender e perceber, inclusive se emocionar, como os demais que estão acompanhando o espetáculo. Os tradutores em tempo real são novidade, mas o espaço dos cadeirantes não. O lugar segue reservado lá na frente do palco. Eles têm uma visão até melhor que de muitas pessoas. Nós temos que aprender a respeitar e receber bem essas pessoas, porque afinal a diversidade é na verdade uma riqueza e não uma fraqueza. Legenda Adriana Zanotto